Música Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. A prévia da inflação de fevereiro ficou em 0,38%, abaixo do valor registrado em janeiro. De acordo com o IBGE, esta foi a segunda menor taxa para o mês de fevereiro desde a implantação do Plano Real, em 1994. O acumulado dos últimos 12 meses foi de 2,86%, abaixo do percentual medido nos 12 meses imediatamente anteriores. Assim como no mês de janeiro, o setor de habitação foi o que mais contribuiu para assegurar o aumento dos preços em fevereiro. O governo decide aumentar o teto de financiamento para produtores de baixa renda comprarem terra. O novo limite de financiamento do Programa Nacional de Crédito Fundiário é de 140 mil reais. Antes o valor era de 80 mil reais. A decisão foi tomada pelo Conselho Monetário Nacional, que regulamentou um decreto do presidente Michel Temer, editado no mês passado. O valor vale para agricultores com renda anual de até 216 mil reais e patrimônio de 500 mil. Dentro desta faixa de renda estão incluídos os agricultores familiares. O Programa Nacional de Crédito Fundiário atende prioritariamente este público. É destinado para os trabalhadores rurais comprarem terra ou construírem uma casa. Também pode ser utilizado no preparo do solo, compra de sementes, fertilizantes e máquinas, além de gastos com assistência técnica e extensão rural. Os recursos podem ser financiados junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste. Outra decisão do Conselho Monetário Nacional permite que os trabalhadores transfiram automaticamente o salário, sem pagar tarifas para contas digitais de instituições que não têm uma agência física, como por exemplo o Nubank. A medida vale a partir de 1º de julho. O Conselho aprovou ainda o balanço com as contas do Banco Central, que fechou 2017 com um lucro operacional de 26 bilhões de reais. Uma dica para os novos empreendedores. Estão abertas as inscrições do Inovativa Brasil, programa de aceleração de startups do governo federal, que oferece capacitação para aumentar as chances de sucesso das empresas no mercado. A Organização Mundial do Comércio estima que a movimentação de bens, mercadorias e serviços tenha somado no ano passado cerca de 20 trilhões de dólares. É muito dinheiro. Mas para entrar nesse mercado global cada dia mais competitivo, o primeiro passo pode ser decisivo. É por isso que a gestão das empresas iniciantes, chamadas de startups, ganha cada vez mais importância. Nessa gestão entram questões como criar um produto vendável, saber divulgá-lo e buscar estratégias para se colocar e se manter no mercado. Tarefa difícil para iniciantes? Pensando nisso, o governo dá uma mãozinha com o Inovativa Brasil. Em mais de quatro anos de atuação, o programa já capacitou um número superior a 640 empresas brasileiras e agora abriu mais um processo de seleção. A empresa da Fernanda não quer deixar esta oportunidade passar. Trabalhando com três conceitos, esporte, saúde e tecnologia, ela desenvolveu um equipamento para ginástica que pode servir para qualquer hora e lugar. Com um tipo de elástico que se conecta a um aplicativo na internet, a pessoa pode se exercitar onde estiver. A transmissão dos dados é feita por Bluetooth, então a gente liga o equipamento, faz a sincronização, iniciando aqui no próprio aplicativo. Fixa o elástico que você quer utilizar para se exercitar e ao iniciar você tem ali a carga sendo monitorada em tempo real. Então vou começar aqui a puxar o elástico e ele mostra a carga no aplicativo que eu estou usando e o feedback sonoro para me alertar sobre o meu padrão de movimento. As inscrições para esta etapa do programa se encerram em 5 de março. Elas devem ser feitas no endereço www.innovativabrasil.com.br. A meta é capacitar 300 empresas até março do ano que vem. Em agosto e em dezembro, as empresas selecionadas vão apresentar os produtos para grandes empreendedores em São Paulo. A grande novidade é que o Inovativa vai fazer o acompanhamento das startups posterior ao Demo Day a essa apresentação. Então a gente vai acompanhar as startups, seja na negociação com grandes empresas, com investidores ou num processo de internacionalização de startups, se for a opção do empreendedor. Isso acaba sendo uma oportunidade para os empreendedores e um estímulo para aqueles que ainda não se tornaram empreendedores em empreender. O presidente Michel Temer concede agora uma entrevista ao jornalista José Luiz da Atena, da Rede Bandeirantes. Nós vamos saber os detalhes com a repórter Luana Karen. Luana? Olá Carol, a entrevista começou às 10 da manhã e como você bem lembrou ela ainda está rolando. E nessa entrevista o presidente falou majoritariamente sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro. Segundo o presidente, o trabalho tem de ser feito em conjunto com a comunidade, a justiça e o Ministério Público para, por exemplo, agilizar os mandados de busca e apreensão. Temer descartou a possibilidade de criar um imposto para financiar ações de segurança pública. O presidente também afirmou que vai anunciar na próxima segunda-feira o novo ministro extraordinário de segurança pública. O Ministério vai coordenar as ações nessa área em todo o país. O presidente também afirmou estar convicto de que a intervenção vai dar certo, que é um tema arriscado, mas que ele assumiu esse risco. Vamos ouvir um trecho da entrevista. Pode ser um jogo de alto risco, mas é um jogo necessário, porque eu tive coragem, viu, da tela, de produzir coisas, fazer coisas no país que muita gente não teve. Eles estão na segurança pública, aliás, eu devo registrar também o seguinte, eu não vou ficar apenas na intervenção. Entre amanhã e depois eu estarei anunciando o Ministério Extraordinário de Segurança Pública. O que nós vamos fazer com este Ministério Extraordinário de Segurança Pública é coordenar a ação de segurança pública em todo o país, que é o que falta. E o que nenhum governo federal quis fazer, não é? Porque você diz assim, poxa, eu vou chamar a questão da segurança pública, que é uma questão delicada, complicada, difícil, né, para a área federal, mas eu vou chamar. Eu tive coragem para fazer isso. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho